Baixinha pra mim é menor de 1,60 Eu já falei, né, que sou gaúcho Não lembro, João Ai, ai, ai Ai, desse ano eu vou casar Quanto antes tem, Leonardo? Eu quero casar cedo, sabia, gente? Tenha só vontade Casar com uns 26, 27 Domingo você vai na igreja Não vou Sonho em casar cedo também Ah, uhul Tá namorando? Não, João Não tô Mas vai aqui, né O ano não acabou ainda Mas devia, devia o que, Tiago? Voltou Tá, frela Ela te bloqueou e tu não falou mais nada Não tenho nada Ai, Magnus, você ouviu? Não mandou mensagem pra ela, né, Fran? Em tudo Gente, eu não bloqueio ninguém, assim Só ignoro E paro de seguir no máximo Até no Twitter É pra não mandar mensagem mesmo Mas, tipo assim, espera Uma semana que vai te desbloquear em alguma coisa É só a raiva do momento Se tem canal no YouTube Não Mas a gente não se segue Ai, Fran Acho que não é bom relação assim Que é uma brigaiada E se bloqueia E para de seguir Ai, não gosto disso Eu não tenho paciência mais Pra gente doida Tu não me responde, né No Insta João, eu nem ouvi Obrigada, Jamile Vou casar Vou casar, mas não achei a namorada ainda 34 anos, um cara bonito Olha, gente, Leonardo 34 anos, gaúcho De Santo Antônio Um cara bonito Quanto tem de altura, Leonardo? Vou fazer tua propaganda aqui Ela escolhe uma mulher do bem Que não vai te dar dor de cabeça Exatamente, gente É isso Sabe? Por mais que goste da pessoa Às vezes nem gosta Mas é um apego Uma coisa Porque se a pessoa só te dá dor de cabeça Só te incomoda Vive nessas loucuras De brigar o tempo todo Não vale a pena Na hora Pode até Amar Mas pensa isso daqui Uns 5, 10 anos Se tu vai aguentar uma pessoa assim Não vai Imagina ter a vida toda Uma pessoa assim Não dá Tenho 22 anos Já vi Sou libriana Ai, ai Tem mulher que é uma malinha Tem E eu já fui essa pessoa Então hoje é É super diferente Meu Hoje tô só paz Ai, coisa boa, Jamília Melhor coisa Mas eu já fui bem louquinha Também, gente Mas Melo Melo Ah, mas tu não deve ser nenhum santo também Ok, né Fala sério Deve ser só tu sim Quem o que? Aqui tá chovendo muito E aí? Não tá Hoje não choveu Eu acho Gente Sigam a Sofia É verdade Dá bagunça Aqui tá um forno Jamília Onde tu tá? Gente, São Paulo devia Deve tá muito quente Não sei como é que tá agora Mas antes de eu voltar pro sul Tava o caos É coisa boa, Jamília Meu Deus Eu fui pra Porto Seguro em 2019 Amei Foi perfeito Bá, aqui tá calor demais Nem fala Onde tu tá, João? Não sei Em Porto Alegre Tá pertinho Vai passar o ano novo Onde aqui Mesmo na cidade Que eu tô Sário Eu vou passar o Natal O ano novo Quero te conhecer, amiga Não sei Que que é torre Tchau